e fala galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal no vídeo de hoje nós vamos estar dando um passeio pela feira da nossa cidade beleza então fiquem aí o nosso vídeo aí vídeo clique aí vamos dar um passeio a moto já tá pronta aqui ó vamos dar um giro aqui por dentro da feira o passeio já tá pronto e é isso aí vamos para o vídeo E aí É isso aí família chegando aqui já quase no final da feira mas vou mostrar um pouco de passar aqui por trás para vocês por detrás da feira a rua do poço aí eu vou dar um giro por lá e mostrar pela frente como é que tá a feira hoje tá fraca viu nós vamos dar um giro lá pela frente da feira essa aqui é a rua principal é a rua que lê a barreira uma das ruas mais movimentadas no dia de sábado que você vai ver como é que tá aqui a rua é o nosso giro por aqui por detrás aí depois eu vou lá pela frente tá até movimentando hoje dá um giro por lá e eu volto pra mostrar como é que é a movimentação aqui nos dias de sábado a famosa praça do centro agora vamos virar por detrás para depois passar por dentro da feira viu passo aqui por trás passo aqui por trás o primeiro assim aí eu volto por aqui entro por lá e depois a gente vai entrar aqui nessa rua primeiro eu vou aqui legal o físico do cara aí deu pra mão vai indicar que realmente ele ia encostar do lado já são quase 11 horas já 11 horas do dia a feira já tá acabando já é por isso que tem pouca gente mas mais cedo 9 horas 10 horas é que é bem lotado aqui eu vou passar aqui não sei se pode mas eu tô indo subir até lá no sinal aí eu volto até o casa grande a gente volta agora pra passar por dentro agora vamos passar por dentro da feira pra onde tá aqueles guardinhas lá se não tá fechado se não tá fechado aqui pessoal ao estado as pessoas do é das localidades localidade localidade da região o 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 valeu valeu filhão obrigado viu o 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 hoje galera é porque eu cheguei um pouco atrasado não deu certo mais cedo mas como eu falei vou tirar um dia aí outro sábado vou filmar mais detalhado aí pra vocês verem como é que é o comportamento das pessoas aí na feira da cidade o 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